Cidade se acende, eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios, eternos são ilusórios E a prioridade é viver bem Pega as mãos, as taças, tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Bom é viver sem segredo Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, pra esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Talvez essa fase eu orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro o jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo e sei que a lei do retorno é em dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível, passar por incrível fazendo história Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, pra esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Nos vira lenda Nos vira lenda Vim causar dúvidas por umas noites Mas qual a gangue mais louca do frio hoje? Às vezes odiado, às vezes mal amado Pois ser humano é fraco, mentiroso e falho Sou o universo em crise, alheios admiram Sou desses que revive quando ocasiões conspiram Sou o retrato onde moro, só segui o enredo Vou viver sem segredo, sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás, hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai, tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vira lenda 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 Vamos vira lenda